Hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios a designer de interiores, Fabíola Massa, que vai passar dicas importantes dessa área para a gente. E hoje vamos falar sobre dar mais profundidade e ideia de espaço em quartos de casal pequenos, porque é uma coisa, né gente? Ei, Fabíola, bem-vinda. Eu vi uma alegria receber você presencialmente. A gente vai voltando devagarinho, né? Obrigada, bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho mais sobre quarto, né? Que é um lugar onde a gente faz nossas orações, muitas vezes, a gente precisa descansar. Verdade, verdade. Porque você falou de nossas orações, né? Jesus ensina isso. Quando for orar, entra para o seu quarto. Fecha a porta. Fecha a porta. Então tem que ser um lugar agradável. Claro, claro. Para começar então, o importante para o designer do quarto pequeno, quais são as coisas que a gente precisa de observar? Eu vou dar algumas dicas aqui, bem de expert mesmo, sabe? Que normalmente a gente não vê por aí. A primeira dica, eu até trouxe algumas imagens, acredito que a gente vai mostrar também, é cortina. A cortina, ela é um item que ajuda muito a dar o aconchego, né? A acolher. E é super importante para um quarto. Agora, na hora de a gente escolher a cortina, é importante a gente colocar na extensão toda da parede e não só aonde tem a janela, porque quando a gente entra num quarto e a gente vê um pedacinho de parede, um pedacinho de cortina, um pedacinho de parede, isso dá uma ilusão para a gente de um quarto realmente menor, de uma parede pequenininha e uma cortina pequenininha. Quando a gente coloca uma cortina de ponta a ponta da parede, ela dá uma continuidade, ela dá uma amplitude maior para o quarto. Então, além da gente trabalhar a questão do aconchego, do acolhimento da cortina, a gente também consegue ter essa dica aí de extensão. Olha lá na imagem. Parece que o lugar é mais amplo, né? Dá, de fato, uma amplitude. E aí, como está na imagem ali? O ideal seria a cortina que vai até o chão também? Isso, é isso que eu ia falar. É bom também que essa cortina vá até o chão, né? Porque senão a gente vai ter mais um recorte, a gente vai dividir a parede no meio e o nosso cérebro, ele não reconhece muito bem essas linhas, ele não tem muita coisa, está poluído, o que está acontecendo? Quando a gente coloca a cortina de cima a baixo, de ponta a ponta, eu tenho uma continuidade ali, eu tenho uma sensação de que o lugar é maior. Entendi. Então, enquanto você está falando, estou pensando aqui, imagina um quarto pequeno que tem duas janelas e a cama está no meio. Isso. Não tem mais espaço. A pessoa, então, fez exatamente isso que você falou para não fazer. Colocou uma cortininha aqui, uma cortininha aqui. O ideal é que tire e coloque essa cortina, mesmo que essa cortina esteja atrás da cama? Normalmente, a gente evita colocar a cama debaixo de janela, porque a gente precisa da cabeceira, né? Então, ali a janela... É, mas nesse caso as janelas estão aqui. Na lateral. Na lateral. Então, a cama está no meio, janela, cama, janela. É, coloque dos dois lados. Coloca a cortina inteira, não? Não. Coloca dos dois lados onde tem a janela. A janela. Eu coloco na parede onde tem a janela. Se não tem janela na parede, atrás da cama, eu não preciso colocar a cortina atrás da cama. Não. Mas eu tenho janela desse lado e desse lado que eu coloco a cortina nessa parede inteira e nessa parede inteira também. Até embaixo. Até embaixo. E aí, uma dica a mais, cortina sempre com tecidos naturais. Então, o linho, algodão, ele tem uma durabilidade maior e tem um caimento melhor. Fica mais bonito também. Entendi. E essas cortinas, a gente já acha pronta desse material ou não acha pronta de poliéster? Não, a gente acha pronta. Por exemplo, tem algumas lojas de departamento grande aqui em Belo Horizonte também que a gente encontra. Só é mais difícil pela medida, né? Porque são mais padronizadas. Entendi. Então, normalmente, a gente precisa ali fazer um ajuste, uma barra, alguma coisa do tipo. Mas a gente pode encontrar, sim. Rabela, na sua opinião, o que não pode faltar num quarto pequeno? Num quarto pequeno, eu acho que a gente precisa pensar e planejar esse quarto. Então, é necessário que eu analise o que, de fato, eu preciso nesse quarto. Então, eu preciso de uma mesa de cabeceira? Eu preciso de uma escrivaninha que seja? Então, ao invés da gente tentar colocar num espaço pequeno uma maior quantidade de móveis, porém pequenos, a gente escolha móveis funcionais de tamanhos ideais. Então, se eu preciso de uma mesa de cabeceira, que eu escolha uma mesa de cabeceira funcional de um bom tamanho, ao invés de tentar ficar colocando muita coisa em um ambiente pequeno, porque ali vai me dar uma sensação de um ambiente mais fechado, um ambiente menor. E estava passando nas fotos, os tons sempre voltados para uns tons bege, branco, mais nude. Isso. É porque a gente, na decoração, no design de interior, a gente trabalha com pontos de atenção. Se eu coloco uma parede colorida, na hora que eu entro no quarto, a minha atenção vai toda para esta parede colorida. E a minha visão fica funilada e esse ambiente parece ser menor. Se eu coloco tudo de uma cor mais clara, e tem várias imagens aí que a gente vê a diferença mesmo, se eu coloco um tom mais claro em todo o quarto, eu não tenho esse ponto de atenção. Então, eu olho para o todo. Eu tenho uma sensação de um quarto mais amplo, diferente de cores mais escuras que fecham, ou uma parede de uma cor mais forte. Só uma parede de cor mais forte. É. Numa das fotos que passou ali, atrás, exatamente, atrás da cama, como chama aqui o encosto da cama? Cabeceira. Atrás da cabeceira da cama, a parede está uma parede mais escura. Um tom, não achei cinza, um chumbo, alguma coisa assim. E aí seria este ponto? Isso. Esse ponto de atenção. Se você quer, se é seu objetivo, ótimo, que você coloque uma cor mais escura. Mas se a sua intenção é dar uma amplitude, vamos fugir então dessas paredes com cores diferentes e colocar tudo mais ou menos no mesmo tom, um pouco mais monocromático que a gente fala. Tá. Então, vamos para a dica de decorar o quarto. Meu quarto é pequeno, eu tenho uma cama. Trocaria criado, mudo, por mesinha, por mesa? Hoje em dia, está super versátil. A gente não precisa nem combinar mais a mesa de cabeceira. Pode ser de um lado um e do outro tamanho. Nós, mulheres, normalmente a gente tem mais coisinhas, né? A gente gosta de colocar mais coisa do lado da cama. Então, a gente pode ter uma mesa de cabeceira um pouco maior de um lado e do lado do homem, né? Que seja uma mesa de cabeceira menor. Mas eu acho que a principal dica é, tanto para a cabeceira quanto para a cortina, a gente sempre pensar nessas questões mais alongadas. Então, a cabeceira, vamos colocar na parede toda, na extensão toda da parede. A cortina, também na extensão toda da parede. E móveis, sem muito móvel pequenininho, mas móveis funcionais, né? Que vão me atender e que sejam de um tamanho legal. Entendi. Porque fica um tanto de coisa pequena, é a montoa, né? Exatamente. Fica peloído. Você entra e você já acha, mas espaço está apertado, tem tanta coisa, não está cabendo, né? Já dá uma sensação de algo enorme. Ser humano também, a gente que às vezes é meio entulhador, né? Então, se tem um espaço de ir colocando, vai colocando, vai colocando e enfia, né? Acaba fazendo isso mesmo. Sobre televisão, né? Na hora de decidir onde se coloca a televisão, no quarto se não coloca, o que seria mais importante nessa decisão? Eu acho que a decisão, na verdade, tem que ser da funcionalidade. Então, faz parte da rotina da pessoa, né? Ela utiliza a televisão? É necessário a televisão? Ótimo. Se for necessário, que a gente, então, opte por um painel, quem sabe, né? Também de fora a fora, sempre pensando de fora a fora. E aí, o ideal é que esse painel, né? Que seja de madeira, um MDF, que ele também combine com a cor do quarto. Então, se o quarto está todo bege, um creme, que esse painel acompanhe essas cores para que possa ter essa continuidade. Então, eu escolho também um fundo do material, mais ou menos, dessa cor que está as paredes restantes do quarto. Tá. Então, vamos firmar na relação às cores para poder adequar com essa funcionalidade. A gente já falou nessas cores nudes e colocou nesse ponto, né? Um ponto, se for uma cor só num ponto. Faz um ponto de atenção, isso. Um ponto de atenção. Não colocaria mais. Não. Eu gosto de brincar muito com as roupas de cama. Então, se a gente tem um quarto muito claro, nude, que é lindo, é aconchegante, é gostoso, a gente pode, então, brincar com umas almofadas, colocar cores nas almofadas, porque são cores que a gente consegue trocar, né? Então, eu enjoo, daqui a um mês eu consigo trocar, né? Olha só esse quarto, que lindo. Ele está todo claro e eu tenho ali um pontinho verde de atenção e eu tenho as almofadas. Então, eu posso trocar as almofadas laranjas. Um dia que eu estou querendo uma coisa mais clara, coloco outro tom de almofada, que é mais fácil da gente trocar do que uma parede colorida. Entendi. E, bom, a escolha da cama vai depender do espaço que eu tenho. Isso. Mais uma vez, né? Hoje a gente vê, assim, que os apartamentos mais novos, eles tendem a ser menor, né? As famílias estão tendo menos filhos. Eu acho que eles estão pensando mais ou menos nessa dinâmica. Então, os quartos têm sido pequenos mesmo. Então, as pessoas, elas querem, às vezes, colocar uma cama super king num quarto super pequeno e aí você não consegue ter uma mesa de cabeceira, você não consegue ter espaço nenhum. Então, o ideal, até naquela imagem é super legal, é que você escolha uma cama compatível, uma queen ou uma casal mesmo padrão e se ainda assim você precisar de mais espaço de armazenamento, que você complete, então, com móveis planejados, que é uma ótima opção também, né? É, porque aí faz do tamanho do quarto certinho, do tamanho do que tem, né? Exatamente, e sempre, sempre seguindo essa questão, esse conceito de linhas alongadas. Então, o armário, até em cima também, eu não paro ele, eu faço ele até o teto, eu não paro ele na metade. Fabiola, você indicaria o uso de espelhos e de coisas afim, assim, de armário para poder aumentar o espaço? O espelho aumenta o espaço? Então, essa questão é muito engraçada porque a gente escuta isso tem muito tempo, né? Mas o espelho, na verdade, ele replica o que tem no ambiente. Então, se a gente pensar bem, se eu tenho um ambiente muito cheio de coisa e eu tenho um espelho, esse espelho vai replicar um monte de coisa, então não vai ampliar nada, né? Então, a gente precisa tomar um cuidado também. Se eu tenho um quarto clean, tranquilo, com uma cama de casal, móveis funcionais e eu coloco um espelho, sim, eu posso ter essa sensação de amplitude. Mas se eu tenho um quarto muito cheio, muito cheio de móveis, né? Com muitos armários planejados e eu coloco um espelho, ele só vai replicar aquilo tudo que está ali. Então, pode ser que não. Pode ser que não dê uma sensação de amplitude. É maravilhoso isso. Não é? É. Porque a gente não pensa. A gente aprendeu que o espelho aumenta o espaço. Mas se meu espaço é entulhado, o espelho vai aumentar o entulho. Exatamente. Vai duplicar o entulho que eu tenho. Maravilhoso. Fabiola, eu queria que você deixasse opinião no que você pensa que não pode faltar, no que é importante ter no quarto. Olha, eu acho que o mais importante do quarto é em relação a coisas que nos dê aconchego. Então, almofada, travesseiros, a própria cabeceira que eu falei, que eu acho super importante, eu acho que é um item prático, né, muitas vezes a gente vai ler alguma coisa na cama e a gente acaba encostando na parede e a gente tem que repintar isso de tempos em tempos. Então, são itens que além de serem funcionais, como a cortina, as almofadas, também são itens bonitos de decoração e que deixam o ambiente mais aconchegante. E aí que você escolha da sua cor também. Se o quarto for todo bege, você coloque então a sua personalidade, né, o seu gosto e cor nesses pequenos adornos, como as almofadas ou alguma coisa na mesa de cabeceira, que é super importante a gente ter nossa personalidade no quarto também. Verdade. Vamos falar de iluminação, que também é tão importante, né? Eu preciso tomar alguns cuidados, se tem televisão, por exemplo, para aquela luz não incidir no meu olho, essas coisas que a gente precisa cuidar. Se eu gosto de fazer leitura à noite, como que a gente pensa na iluminação de um quarto? Hoje em dia a gente fala muito do circo circadiano, né, que é um relógio biológico que a gente tem e que antigamente ele era guiado pelo sol. Então, quando vai dando ali seis horas da tarde que o sol vai se pondo, teoricamente as luzes da nossa casa também deveriam diminuir. Então, no quarto eu gosto muito de abajur. Eu acho um item indispensável tanto para conchego quanto para nos ajudar a ter uma qualidade de sono. Se eu tenho um quarto muito iluminado, com luz branca, isso vai dificultar com que eu também tenha uma boa noite de sono. Então, ter um abajur... Olha que legal essa imagem, né? Ter um abajur... E o ideal seria luz amarela? Luz amarela. Luz amarela porque ela... Fazer aquela coisa bucólica... Exato. Acontecendo, vamos dormir... Exatamente. Porque hoje a gente tem muito estímulo o tempo todo, né? É o celular, é o... Então, para justamente a gente ir entrando nesse clima e poder dormir e ter uma qualidade de sono melhor. Então, é importante a gente optar pela luz amarela e ter sempre um abajur ali. Então, chegou a tal hora da noite, eu não acendo a luz mais, eu vou acender só o abajur. Fabiola, você estava falando de personalidade, né? E cada casal tem sua personalidade, uns mais alegres, mais introvestidos, uns estudiosos e os aventureiros. Qual a dica que você daria para um casal aventureiro? Essa pergunta chegou agora aqui no chat. Para um casal aventureiro, assim, que gosta de fazer trilha, gosta de aventurar pelo mundo, uma dica que você daria para o quarto desse casal? Olha, um casal aventureiro, eu penso já em plantas, né? Um casal, assim, que goste da natureza, né? Não sei se eles gostam de trilha, mas é uma coisa muito legal também, que hoje em dia já saiu um pouco, porque antigamente a minha avó falava que não podia ter flor no quarto, né? Porque à noite tinham as trocas gasosas, mas a gente já... Eu surpreendi isso! Mas hoje em dia a gente já tem opções... Vai morrer enquanto dorme. É, no pó, vai morrer desfocada. Mas hoje em dia a gente já tem opções de plantas que podem ficar no quarto e é super legal, uma samambaia, né? Que seja, já dá uma alusão aí, um pouco de aventura, né? E eu acho legal também, talvez um papel de parede, alguma coisa no sentido de um mapa mundi, né? Eu acho bem legal. Ou, eu até estou doida para fazer lá em casa, eu e meu marido a gente viaja bastante e a gente pega os carnezinhos de metrô. Então a gente remoldurar esses carnezinhos, né? Esses mapas de metrô das cidades e colocar como decoração, porque eu acho que faz parte do que você vivenciou. Exato, né? É uma memória, não é algo que você comprou simplesmente e é decorativo. Então eu acho que isso é bem legal. Muito legal! Agora vamos para o oposto. Um casal que trabalha, que sai de manhã e volta para casa à noite. O quarto para eles é o refúgio. É o lugar de descanso, de refrigério, que é onde eles vão se reabastecer para começar o debatidão do dia seguinte. Eu já imagino um casal que merece aquela cama, sabe? Uma cama assim, cheia de travesseiro, bem aconchegante. Eu não gosto muito de indicar coxa, eu indico muito do V, não sei se vocês conhecem, mas é um edredom, tipo esses edredons de hotel, que a gente põe a capa nele, então ele fica mais fofinho. Então eu já imagino um casal que mereça dar uma investida na cama. Então, às vezes uma mesinha de cabeceira, não precisa de muita coisa nesse quarto, porque eles não passam muito tempo nesse quarto, mas eles merecem por trabalhar o dia inteiro, ter uma boa noite de sono e descansar. Então, investir bons travesseiros, boas roupas de cama. Repete para mim, você falou do V? Do V. Seria um edredom grandão? O do V é esse edredom de hotel. Ele tem o enchimento e tem a capa. Ah, tá. Então a gente compra avulso, os dois, e eu acho bem legal, porque a gente consegue, diferentemente do edredom que a gente precisa às vezes mandar para a lavanderia, a gente consegue tirar só a capa e lavar em casa. E lavar. Maravilhoso. E também, ainda hoje, também tem os colchões que a gente, como é que chama? Pillow top. Isso. Coisa moderna mesmo, que eu tinha ouvido falar isso também. É, na época... Que também fica essas camas de hotel. Fica. É super legal também. A gente acha bem rápido, assim, na internet, né? É super acessível. Você, sabendo o tamanho da sua cama, você consegue entrar na internet e comprar, porque os tamanhos também são padrões. Então, esse pillow top aí, que a gente fala, né? É assim, o topo do colchão, ele é acolchoado e ele dá mais um tchan ali no colchão, né? Te dá mais uma abraçada na hora de dormir. Já tô, que você vai falando, eu tô pensando, tô pensando, tô pensando. Já tô me sentindo abraçada. Já quer isso na minha cama, tu também quer, né? Maravilhoso, Fabíola. Assim, foi maravilhoso conversar com você. De tudo que a gente falou, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Que você acha assim, isso não pode faltar? Isso eu preciso falar? Olha, não é nem uma dica muito técnica, mas é coloque sua personalidade no quarto, né? Deixe o quarto, invista no quarto. Por mais que você trabalhe o dia inteiro e passe só a noite, invista, né? Vale a pena. O quarto é onde tem a conexão do casal, é onde tem uma conexão de oração. Então, invista, né? Para um pouco, dedica um tempo. Vale a pena a gente tomar cuidado aí com os detalhes do nosso quarto. Maravilhoso. Gente, lembrando, o Instagram dela é Fabiola F de Faca Massa. Fabiola F Massa. Vai lá, segue, curte, compartilhe as dicas e contrata, né? Obrigada, Moninha. Obrigada pelo convite, por poder compartilhar aqui algumas dicas. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu, de você ter vindo aqui e parado o seu tempo. Uma alegria estar conosco aqui, a gente retornando devagarinho. Então, seja sempre muito bem-vinda, viu? Obrigada, obrigada.